A Pai do Senhor, povo de Deus, é agora sábado, às 8h30 da noite, no ginásio Albino Júnior, na entrada da cidade de Viseu. Um grande evento chamado Jantar dos Namorados. Nossa igreja organiza para todos aqueles que são casados, aqueles que namoram, que tem um compromisso sério a dois, para estar neste evento. É apenas R$ 50,00, uma linda homenagem que você vai fazer ao seu cônjuge. Um jantar delicioso, com dinâmicas e administração da palavra. Estarei lá e quero a presença de toda a igreja, nossos obreiros, os nossos presbíteros, diácono, dirigentes de congregação, líderes do projeto Missão Ita, a igreja de um modo geral. Não fique em casa, a noite de sábado será importante para o relacionamento a dois. Deus abençoe sua vida e tenha jornada feliz.